Você está ouvindo o HC Rádio Rebelde, um podcast do Omniscandidate.org. E Rádio Rebelde, E Rádio Rebelde. Somos casi todos negros, somos casi todos indios, somos chinos, japoneses, somos todos latinos. Somos portugueses, holandeses, americanos y franceses, somos golpes de Estado, somos señores de esclavos. Somos felices, somos solares, somos la tierra y somos los mares. Somos de todos lados, somos una gran rodo diaria, somos muchos vecinos, somos todos latinos. Somos salvajes, antropófagos, violentos y capitalistas, somos odio y dinero, somos entreguistas. Somos conflicto y celebración, somos pura represión, somos fiesta de la carne, somos dictaduras militares. Somos capuera, jarana, cuenca y chacarera, tango, bambuco, charangue y habanera. Somos nuestra historia olvidada, somos mala leche y leche derramada. Somos griesgan y chacarera, macamcken y chacarera, tango, bambuco, charangue y leche derramada. Somos literally izan at~! coordinada, says mi chacarera, tango, bambuco, charangue y leche derramada. Somos una gran americana, sensor supporting elorar, tango, bambuco, los cacarera, tango, bambuco, charangue and whica y cocoa, chacarera, tango, bambuco, charangue y nose, limitares. if you hear, ser warum, charangue yấu la suena de las rorai, campanita, mora que chamen hues. un gran Intro deười de la carne, con la chacarera, tango, bambuco, charangue y trespositas militares. Somos imigrantes, somos exilados Somos desunidos y somos demasiados Somos lo que nos afanaron los monarcas Somos nietos de esclavos Somos el jardín de los yanquis Somos catequizados Somos el Gran Chaco, Sierra Madre, Amazonas o Pantanal Somos Atacama, Titicaca, Patagonia, América Central Somos anónimos, somos ordinarios Somos salvadores, somos héroes diarios Somos el paraíso verde, somos lucha de clases Somos abundantes y carencias, somos desastres, estados artificiales Somos mujeres y somos los hijos Somos guerrilleros Somos todos latinos Somos existen, somos Julian Somos avanzarios Somos yerde, somos Texas Somos Gosh Somos chowater akin avoir Somos De la De la Somos bienvenidos y somos indeseados Somos andantes y somos cantados Somos andinos de muchos caminos y pocos destinos Somos latinos, somos latinos, carajo Somos latinos, somos latinos, compay Somos latinos, somos latinos, hermano Somos latinos, somos latinos, wey Somos latinos, somos latinos, cabrón Somos latinos, somos latinos, che Somos latinos, somos latinos, carajo Somos latinos, somos latinos, wey Somos latinos, somos latinos, wey Somos latinos, somos latinos, wey O planeta não é democrático, então o Brasil também não é democrático. Não adianta carnaval, não sei o quê, é ótimo também. Continua o mesmo crentinho aqui ou lá, não muda nada. Não adianta também vir correndo pra cá com o nosso país, não. É o seguinte, é esquisito, agora o país da moda, que não sei o quê, que não sei o que lá. Beleza, no Corre está há 20 anos atrás, não é bem assim não. Vamos comer, vamos comer. Você está ouvindo o HC Rádio Rebelo. Cai, o muro de Berlim, a jade estupiniquins e na amarela de tocar algo assim. Hoje em dia talvez se eu não tivesse nesse jogo da rima, Taria sete palmas abaixo de terra, rosas vermelhas caídas e meus camaradas lá em cima. Sem deixar pegadas ou pistas, quilos e quilômetros de boas batidas e rimas em 12 polegadas, bem debaixo de suas barbas, bem debaixo de suas vistas. Olhando pelo olho do meu futuro, sogro, figuro como figura malquista. Fico melhor na cela como relo que na sala como visita. Insisto e recuso ismas, cismo e rechaço ismas, por isso não insista. Fica com as fêmeas pra ver se me mande pra aquele lugar. Hoje não aonde não fui, bisneto de Alá, neto de Mário, filho de Rui. Organismo, forma, gen, quem rebate sangue ruim. Deus agradeço tudo que tenho, família e amigos, rascunhos sem desenho. Os pretos na casa grande são de feudais, ralando do engenho. Foda-se da onde venho, na tua frente estou, bom! Quebrou o espelho, sete anos de azar, vou dar um perdido dos que se acham e não tem mais como voltar. Quero ver como tu vai sair dessa, quando o Gustavo Black entra nessa. MC escorre pra todos os lados, enquanto o piso pesado e sinistro e sem pressa. Aladdin sorri pra mim, voando do tapete mágico sobre a Pérsia. Ô Babilônia, é engraçado ver como o nego despeça. Minha insônia, o rei versus o vice-versa, bom som, cheio de conversa. Black e ele liderando o bonde, partiu pra Atlântida sem quem peça. Submarino amarelo, agora é preto rumo a cidade submersa. Situações diversas, adversas, adversários raros, tem por aí. Mas é pra isso que tamo aqui, bispo ou eu sumi. Mulheres e crianças primeiro, enquanto eu vou o timoneiro. Mulheres e crianças primeiro, enquanto eu vou o timoneiro. Mulheres e crianças primeiro, enquanto eu vou o timoneiro. Mulheres e crianças primeiro, enquanto eu vou o timoneiro. Não adianta chamar de flow, o que pra mim sempre foi levada. A desenvoltura com as palavras e intimidade com as histórias mais amargas. Sensibilidade pra falar de assuntos delicados. É discurso mais incisivo que a ponta de uma agulha. Estiletes bem amolados, pra contar o que rola nas quebradas. Sou que nem uma agulha no palheiro, pra me achar vai ter que me procurar o dia inteiro. Quase ninguém tem meu telefone, o meu endereço. Tem nego que tenta descobrir de qualquer jeito, a todo custo paga qualquer preço. Não gosto de muita mirabolância, nem de muito adereço. Qualquer coisa ruim que aconteça comigo demora um pouco, mas alguns dias logo esqueço. É que na escola nunca foi muito bom em decorar tabuada. Sendo o poder de esclarecimento do meu flow, como queira. Da forma que preferir, ou como eu diria, do meu jeito. O poder da minha levada. Afiada, como o fio de navalha. Destroçando os seus argumentos, que em fragmentos reunidos, bem costurados, ainda podem me servir de mortalha. Pra ser enterrado, mas muito bem alinhado, logo quando perder a última batalha. No nosso duelo vou ser o carrasco, que foi cortar sua cabeça, fazer de você o fiasco. Do século, guardar seu cérebro no frasco. Sexos, plexos, nexos, cactos, cidades fantasma, espectros. Pense bem no que você vai deixar por seus nerdos. 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 Mulheres e crianças primeiro O teu povo de manheiro Eu acho cara Que o que realmente existe de novo Atualmente Se quiser buscar alguma coisa nova Tem que ir nos guetos mesmo Entendeu Tem que ir nos lugares Onde está sendo produzido de fato algo de ponto E isso eu já venho falando há muito tempo É o funk, entendeu É o hip hop avançado americano Entendeu, umas coisas muito loucas Entendeu E são os pretos que estão fazendo Mas aí também tem Tem as novidades em tudo quanto é canto No parar e etc Realmente na canção Eu acredito que assim Não exista nada de novo Eu por exemplo trabalho muito ligado ao afeto Por isso que o violão Para mim é muito importante E é claro que tudo É sempre uma emulação Você falou do Ninhos e tal E do Willis é que é beef heart Com sei lá o que Com punk Entendeu E esses dois Estus dois discos estão emulando Uma outra história Entendeu É claro que as temáticas são diferentes Porque o mundo mudou Porque existem Enfim Conexões de valores E etc Diferentes Entendeu Então é outro mundo mesmo Entendeu Mas realmente assim Formalmente eu acho que a gente não avançou muito E nem tem condição de avançar Entendeu Se vai avançar É avançar seguindo funk Seguindo essas coisas Entrando nesse tipo de área de pesquisa Esse cara Nas primeiras declarações dele Ele disse que tinha unicórnios Nas cavernas do norte Da Coreia do Norte Uma coisa assim Meio maluca Primeiro pronunciamento público do cara O cara mandou essa E aí eu achei intrigante Fiz essa música E batizei de The Last Unicorn E é assim Você está ouvindo HC Rádio Rebelde O podcast do Ominiscanidade.org Foda-se esse gás É o fígado do mundo Meus problemas já são suficientes Pra ocupar A eternidade de um santo Enquanto isso Há Vem delinquindo No orvalho O delírio Anticatalitário Da cola de Sapateiro O Estado sente muito A Degradação geral Dos corpos General Motors General Electric Genitize I've got others General Motors General Electric Genitize I've got others General Motors General Electric Genitize I've got others O nativismo multifaz É um mito detergente A bomba atômica Do pão selvagem Foda-se cigarros É o fim da todo mundo Meus problemas já são suficientes Pra ocupar a eternidade de um santo Enquanto isso há Eu delinco em punor falho O delírio antitotalitário Da cola de sapateiro Você está ouvindo HC Rádio Rebelde Nas arquibancadas você aprende, ou pelo menos aprendia, a respeitar as diversidades Pois existem nocedores negros, mulheres, gays, ricos, pobres E na hora do gol você abraça todos eles, sem distinção alguma Você beija quem sequer conhece Nas arquibancadas e no dia a dia você aprende a ter um pensamento mais contestador Politizado e sobretudo é nas arquibancadas que você vibra e faz parte da partida Não apenas o observa Essa é a diferença do torcedor pro espectador O torcedor ele é parte do espetáculo O espectador ele apenas assiste a partida Independe de ser na arquibancada ou em casa Quem ainda acha que o futebol é mera diversão Deveria passar ao menos um dia de clássico acompanhando a organizada E veria e aprenderia muito sobre o futebol Você está ouvindo HC Rádio Rebelde O futebol, 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 futebol Comigo é minha sacração É o dia reservado Mas tem o meu forte, meu forte E a galera do seu O futebol, 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 futebol E o futebol, futebol, futebol E o futebol, futebol, futebol Vem por trás, o anel serve Fasteira é de aceluar Sem bateria, com palmas da mão Que posição, meu esporte é a pancada Até lá do que acabareu Esporta de bancada Diversão Esporta de bancada Apoia meu clube Esporta de bancada Vibre seu Esporta de bancada Diversão Você está ouvindo HC Rádio Rebelde Vibre seu Você está ouvindo HC Rádio Rebelde Essa inserção agora mais Dessa música feita No computador Com sons orgânicos É uma interação Eu acho que é mais de entendimento De manipulação de som Pelo menos pra mim É mais isso Eu tenho vários samples de baterias E de sons de rua E sons de contrabaixos Que eu consigo Samplear bem na máquina Mas eu entendo que é diferente a execução É uma ferramenta Diferente Para um som Diferente para aquela ferramenta Tipo simular um baixo Na MPC Você consegue até Enganar Mas pode até parecer Que é um cara Que está tocando de verdade Mas a ferramenta Te dá opções diferentes Então de certa maneira Ela modifica o arranjo Se você está fazendo o contrabaixo do MPC Naturalmente eu penso diferente Pelos pés Pelas distâncias As oitavas E sei lá das nonas e tal Eu acho que é uma interação diferente O que está ficando mais massa para mim Com o advento do Do eletrônico no caso Como uma ferramenta de soltar ações Que não vem dele É porque as ferramentas Estão ficando também Com mais possibilidades Então você consegue Espremer mais Emoções e sentimentos Você tem mais Acho que acabaram Simplificando algumas coisas Que vem do instrumento orgânico Que vibra assim Acho que as ferramentas Estão podendo Também responder nesse lado Então acaba que de certa maneira É um pouco orgânico para mim No final Porque eu interajo Com aquela resposta Que eu teria no contrabaixo Eu interajo Isso usando na máquina É tipo como se eu soubesse Qual é a Em que escala apertar Só que agora Sabendo isso na máquina Em outras partes emocionais Acho que dá para se fazer Música orgânica Tocando no eletrônico Nesse sentido Da emoção Da resposta Mas eu acho que Isso tudo volta Acho que a gente vai Para o extremo E depois volta Acho que aconteceu isso Em algum momento Essa coisa da tecnologia Você Acaba influenciando muito Como você interage Com a música que vem Que está vindo Quando você sai de um canal Para gravar oito canais Depois dezesseis Depois infinitos canais Eu acho que vamos fazer Movimentos de ficarem Muito complicados E tem hora que vai ter Uma sofisticação Da simplificação E aí Entre outros ciclos Então acho que estamos Em um momento bom Muito bom Mas Você está ouvindo HC Rádio Rebelde Um podcast do Omniscanidade.org Um podcast do 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 O Um Do Do Um podcast do